Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou começar agradecendo a todos vocês que me mandaram mensagens aí no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, aqui no YouTube, me desejando saúde, me desejando, me dando uma mensagem de carinho, de força. Muito obrigado aí por todo mundo, tá? Foi acometido dessa terrível doença aí da Covid-19 desde quinta passada pra cá. Não consegui trazer conteúdo pra vocês na segunda-feira, mas hoje eu tô bem. Tem uns dois dias que eu tô melhorando bem, mas resolvi hoje, falei, vou trazer o conteúdo pra galera. Ficou faltando segunda, hoje eu tô bem, vamos lá, vamos gravar, vamos trazer conteúdo pra vocês. E se você chegou agora no canal, não tá entendendo nada, meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo NoCode eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como construir aplicações web e mobile utilizando plataformas no code, tá? É, sem código nenhum. Então faz o seguinte, já começa se inscrevendo no canal, deixando seu like, tá? E comentando o que você achou desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer a criação de um aplicativo de lista de tarefas no Flutter Flow, tá? Uma plataforma de desenvolvimento mobile, tá? Então, se você quer aprender um pouco mais disso, fica até o final que vai valer muito a pena, tá? Então bora lá, fica com o vídeo aí, grande abraço. Primeira aula aqui de Flutter Flow, nós vamos criar uma lista de tarefas, tá? E essa lista de tarefas, ela vai ficar armazenada no dispositivo do usuário, tá? Esse aqui são os nossos custom states lá no Bubble. O custom states do Bubble, ele é temporário, né? Ele, assim que você atualiza a página, ele desaparece. Aqui no Flutter Flow a gente pode fazer assim também. A gente pode fazer um custom state, ou como ele se chama aqui, local state. Ele é armazenado na memória do aparelho. Então, a gente pode fazer com que ele fique visível somente até atualizar a página. O celular, se você fechar o aplicativo e abrir. Ou ele pode persistir, ele pode ficar armazenado realmente no seu dispositivo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a criar aqui o nosso... Eu estou com um aplicativo básico aqui, só tem uma página em index, tá? E já está tudo criado o banco de dados, como tem na aula de introdução aí. Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso local state, tá? Eu criei aqui. Vamos apagar aqui, tá? Você vem aqui, local state, tá? Adicionar o novo state. Eu vou dar o nome de lista. Ele é do tipo string, tá? E eu não vou colocar a lista primeiro, só para você ver, tá? Para você ver como é que acontece isso aqui. Esse custom state. Eu vou criar aqui, ó. Criar. Beleza. Aqui agora na nossa página, vamos criar aqui o seguinte. Eu vou colocar um container aqui. Vamos colocar ele na largura total aí, né? Beleza. Aqui agora eu vou colocar uma coluna, tá? E vou colocar aqui o seguinte. Aqui dentro agora eu vou colocar um test field. Esse aqui é o test field, tá? É o nosso input lá do... Do bubble. Aqui, em pad, eu vou colocar aqui 12. Você marcando aqui o cadeado, ele faz em todas as direções, tá? Seguinte. Eu vou retirar aqui de hint text. Eu vou colocar aqui no label, tá? Tá assim. Tarefa. Aqui é para você adicionar uma nova tarefa, tá? Então, é o seguinte. Eu vou colocar aqui agora um botão aqui abaixo do texto. Eu vou colocar um botão. Dei botão. Aqui, ó. Botão. Vou colocar ele aqui abaixo. Vamos editar aqui um pouco o botão. Eu vou... Cadê ele? Aqui. Vou retirar aqui e colocar assim. Criar. Tá? Para ele criar o... O dado. E... Eu vou colocar aqui o tamanho dele. Cadê a largura? Eu vou botar infinita. Vou colocar o mesmo padding de 12 aqui. Beleza. Ele tá assim. Aqui tá a nossa tarefa. O nosso input. Deixa eu editar esse input que não tá aparecendo input, né? Vou colocar uma borda aqui. Beleza. Melhorou aí. Tranquilo. Agora... O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa setar o state. Ou a gente precisa setar o local state. Aqui ele chama de atualizar, tá? Então a gente vem aqui em criar. No botão que você quer criar a ação, tá? E vai vir aqui, ó. Na aba de actions. Aqui em actions. Você vai adicionar on tap. On tap é o quê? Não é que você tocar no botão. O que é que você vai fazer? Aqui tem o tipo de ação, tá? O tipo de ação. Aqui tem todas as ações disponíveis, tá? No Flutter Flow. E aqui tá a nossa ação. Update local state, tá? A gente quer atualizar algum local state. Aqui ele pergunta qual é o que você quer atualizar. A gente só tem um aqui, né? A gente só tem o lista. Que na verdade não é lista ainda. É único, tá? Eu botei o nome como lista aqui. Mas ele é um dado único, tá? Não é lista não. Então, a gente vai botar aqui. Qual tipo de atualização? A gente vai setar um valor, tá vendo? Set value. A gente vai setar um valor. É um valor específico? Não. A gente quer um valor dinâmico. Um valor que venha de algum lugar, tá? E esse lugar que a gente escolheu foi o input tarefa. Então, a gente coloca aqui. From variable. E aqui agora, na fonte, a gente vai procurar onde. Onde é que vai vir essa informação? Vai vir de um idget state, tá? Qual idget state? Vai vir do idget state tarefa. Que é o nosso input que está aqui, tá? Beleza. Está configurado. Aqui a gente já está acertando o valor, tá? Agora eu vou colocar aqui um texto. Para a gente visualizar esse valor. Beleza? Esse texto está aqui abaixo. Eu vou colocar aqui. Ó, voltando aqui. Aqui está o texto, tá? Aqui é onde eu digito o valor do texto. Não vai ser mais um dado estático, né? Agora é um dado dinâmico. Então, é só vir aqui em set from variable. De onde é que ele vai vir? Ele vai vir de um local state, tá? E agora a gente vem aqui. Qual é a opção? Lista, tá? E agora você salva. Beleza? O que é esse lista? Lista é o nome do custom state, beleza? Então, vamos lá. Vamos. Eu vou pausar aqui. Vou iniciar o aplicativo, tá? Então, vamos lá. O aplicativo já está aqui ativo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui o teste, né? Tarefa 1. Criar. Beleza? Ele setou aqui o meu state, tá? Está aparecendo tarefa 1. Se eu clicar aqui em tarefa 2. Ele vai sempre mudar aqui. Mas lembrando que eu coloquei ele como único, tá? Não é lista. Ele está como um dado único, tá? Então, beleza. A gente aprendeu aqui a criar um dado único no custom state. E aqui tem uma próxima... Alguma outra função que é o de lista, né? Então, vamos lá. Vamos criar a lista realmente agora. Vou dar assim. Lista tarefas. Lista de tarefas. Aí você marca isso aqui, ó. Lista, tá? Você marca essa lista. E esse persisted é para aqui. Isso aqui é justamente o que eu falei. Para você salvar essa lista no dispositivo do usuário. Então, mesmo ele fechando o aplicativo, a lista vai continuar lá, tá? Porque ele está salvo no dispositivo. Tá? Então, se você quiser salvar essa lista, marque aqui. Então, vamos criar. Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Aqui não vai ser mais um dado só, né? Vai ser uma lista, né? Então, vamos vir aqui. Aqui em widget, eu vou colocar assim um list view. Tá aqui um list view. Aqui abaixo. E vou colocar aqui um texto. Beleza. Aqui nesse list view, a gente vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Para gerar um filhos dinâmicos. Você vai colocar o nome. Lista de tarefas. Tá? E a fonte vai vir de onde? Vai vir de um local state. Qual local state? Lista de tarefas. Tá? Então, você salva aí. Ele vai perguntar se é isso mesmo que você quer. Se você quer gerar filhos dinamicamente. Sim. É isso que a gente quer. Tá? Então, ok. Veja que já apareceu vários outros nomes aqui, né? Então, beleza. Eu vou só dar uma formatada melhor aqui nesse texto. Vou colocar aqui 20. Beleza. Tá tranquilo. Dentro do texto, você vai clicar no texto agora. E agora ele não é mais um texto estático, né? Lógico. Vai vir da variável. Qual variável? Vai vir da lista de tarefa. Itens. Tá? Salvou. Beleza. Ele já mudou aqui. Tá vendo que já ficou um dado dinâmico aqui agora. Beleza. Agora, como é que a gente vai fazer para adicionar itens a essa lista? A gente vai vir aqui no nosso botão. Eu vou apagar aqui essa ação. E agora a gente vai fazer assim. On tap. A gente vai atualizar novamente o state. Tá? E qual state que a gente vai atualizar? A gente quer atualizar esse aqui. A lista. Atualizar a lista. A gente vai fazer o que aqui agora? Você pode setar. Você pode limpar. Você pode adicionar. E você pode remover. Então, vamos adicionar a lista. De onde? De a variável, né? A variável que vem de onde? Olha, teve... Antes, a gente criava... Eu criava aqui pelo withGetState, tá? A gente vinha pelo withGetState e selecionava o tarefa. Mas veja que ele está dando incompatível. Eu mandei um e-mail para ele já perguntando o que pode ter acontecido. Mas estou esperando a resposta. Mas então, o que a gente pode criar a partir daqui? CombineText. O primeiro texto vai estar onde? O primeiro texto vai estar na variável. Mesma coisa. WithGetState. E aqui, agora, a gente consegue puxar o valor do input, tá? Então, assim que a gente cria, ó. CombineText, tá? O texto primeiro vai estar onde? Na variável do withGetState. Tarefa, tá? Então, a gente já criou aqui a nossa lista. Eu vou iniciar a aplicação novamente e volto já. Bem, turma. O aplicativo criado. Vamos lá agora aqui. Eu vou criar aqui as tarefas, tá? Então, vamos lá. Tarefa. Tarefa 1. Criar. Tarefa 2. Criar. Tarefa 3. Criar. Tarefa 4. Criar, tá? Aqui vai vir infinitas tarefas que você quer. Você pode criar lista de supermercados. Você pode criar várias funcionalidades para isso aqui, tá? Isso é uma versão básica aqui de um aplicativo de lista de tarefas. E espero que você tenha entendido. Isso aqui é realmente se atualizar no aplicativo. Se você reiniciar, ele vai permanecer no dispositivo, tá? Aqui, se eu atualizar, eu não sei se ele vai vir. Ele veio. Então, tá persistindo, tá? Ele vai estar salvo no aparelho, no dispositivo do usuário. Tá? Justamente por você ter informado isso aqui, ó. Persistent igual a true. Beleza? Então, espero que tenha gostado da aula. Espero que tenha aprendido. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Preparei com muito carinho para vocês. Se você não é inscrito no canal, não esquece. Se inscreve, comenta e curte. Me ajuda demais, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.